Esta é uma conquista significativa, tanto para a Saab quanto para a Embraer, uma vez que o primeiro caça Gripen produzido no Brasil chega à fase final de montagem. Como parte de um extenso programa de transferência de tecnologia, esta é a primeira linha de produção do Gripen estabelecida fora da Suécia. Os profissionais da Embraer que trabalham na linha do Gripen passaram por um extenso treinamento na fábrica da Saab na Suécia para garantir que estejam bem preparados para suas funções. Além desta aeronave, um segundo caça está sendo finalizado a montagem estrutural e um terceiro iniciará a produção em julho. A Saab e a Embraer inauguraram a linha de produção do Gripen no Brasil nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, em 9 de maio de 2023, um marco importante no programa de transferência de tecnologia, onde estão sendo produzidas 15 aeronaves das 36 contratadas pela FAB.